Não acredito que tá acontecendo essa pouca mergulha aqui dentro de casa! Já que que é isso? Oi, meu amor! Eu trouxe esse champanhe pra gente brindar o nosso amor. Não, amor, solta esses papéis um pouco, vamos aproveitar. Eu trouxe essa taxa de champanhe pra gente brindar. E, amor, você sabe por que a gente vai brindar hoje? Por que, amor? Já te digo, meu amor. Amor, então me conta, porque eu tô com a cabeça tão cheia de trabalho, eu não sei nem o que que é. Bom, amor, então eu vou fazer algo pra você se recordar. Uau! Você se recordou, amor? É, amor, eu ainda não me recordo. Se é que você não se recorda, meu amor, vamos brindar o dia que nos conhecemos. Hum, que delícia, amor! Fala, Gil, o que que aconteceu? Oi, senhor Nathan, como vai, senhor? Ó, Gil, tá tudo bem, mas me liga, o que que aconteceu? Então, olha só, surgiu um problema, viu? Não, é um processador que foi instalado aqui na empresa. É, foi aqui em Goiânia. E é importantíssimo que você resolva isso o quanto antes. Se trata de uma emergência, viu? Ó, lamenta, Gil, mas essa tarde eu não tô disponível. Natan, esse problema que surgiu é muito sério. A gente precisa logo resolver isso. Lá, Médio, eu já não posso. Ah, então o senhor não tá nem aí, né? Então tá bom, prejudica a sua empresa, então. Amor, amor, vem cá, amor. Amor, eu já disse que eu não vou. Vem cá, amor. Ei, amor, onde você pensa que tá indo? E essa roupa, amor? E essa maleta? Pô, amor, infelizmente eu botei que ir lá na empresa porque um dos funcionários ficou doente e levaram ele ao médico. E, amor, mas eu também tenho necessidades. Olha como eu tô linda. Você não quis nem comemorar nosso dia. Você só pensou em trabalho. Mas, amor, isso é pra trabalhar pela gente. Fica tranquila. Fica tranquila nada. Olha pra você, nem tem tempo pra sua mulher. Mas, amor, eu prometo pra você. Eu só vou lá resolver esse problema, já já eu tô em casa. Então vai lá, vai lá resolver seu probleminha de trabalho. Mas, amor, você tem que me entender, amor. Não, eu não tenho que entender nada, não. Vai, vai lá resolver seu probleminha. Amor, infelizmente eu não tenho que trabalhar, tá? Olha, calma, fica tranquila, tá? Toma um pouquinho desse drink aqui que eu fiz. Nossa, muito obrigada, eu tava precisando disso. Na verdade, eu tô muito aborrecida com isso. Toda vez a mesma coisa, só trabalho, trabalho. Seu pai nem se importa mais com a família dele. Não, mas calma, fica tranquila, tranquila, respira. Nossa, mas eu não aguento mais essa situação. Eu vou pedir divórcio, seu pai é um homem muito frio, ele nem se foda mais comigo. Nossa, mas não fica assim não, você é uma mulher tão linda. Mas é sempre a mesma coisa, eu coloco o melhor perfume, as melhores roupas. E o seu pai não me valoriza como a mulher que eu sou. Mas não fica perdendo tempo com ele, não. Ele não te valoriza, ele não valoriza a mulher que tem. Você é um espetáculo de mulher. E tem alguma coisa que eu posso fazer pra te ajudar a melhorar? Olha, me perdoa, eu não tô com cabeça pra isso. Eu preciso descansar um pouco, eu vou lá pro meu quarto. Olha, eu tô muito aborrecida com essa situação. Você não tem mais tempo pra mim, toda vez que você tá naquela empresa. Chega final de semana, você não me leva pra sair, não me leva pra jantar. Não valoriza a mulher que você tem. E eu nem consigo ter uma vida normal de uma mulher. Ana, você precisa me entender, me escutar. A empresa precisa de mim. Já basta, Natan. Eu não preciso entender nada. Você tem que entender que eu sou a única pessoa que entende de processadora lá na empresa. Não tem como. Infelizmente, aconteceu o problema. Eu tenho que resolver. Amor, as coisas vão melhorar. Tenha paciência. É, as coisas vão melhorar, Natan. Ou você tem outra e não quer me contar? Ficou usando o trabalho como desculpinho? Sempre visto as melhores roupas, Natan. Você nunca me dá nem atenção, você não valoriza a mulher que tem. Trago até champanhe pra você e você só quer saber trabalho, trabalho, trabalho. Eu não me sinto mais amada e desejada por você, que é meu marido. O que vale pra mim é o que seu filho peça de mil e água. Ele faz eu me sentir uma mulher valorizada com as coisas que ele me fala. Ana, é melhor você se acalmar, tá? Depois a gente conversa, tá? Quando eu voltar. Ai, que ódio! Papai, eu preciso conversar com o senhor. Pô, meu filho, agora eu não tenho tempo pra conversar. Eu tenho que ir pra empresa pra resolver os negócios. Mas pai, você nunca tem tempo pra sua família. Nunca tem tempo pra mim, muito menos pra sua esposa. O senhor parece que não nota que ela precisa de você. Olha, você fica reclamando aí que eu trabalho demais. Mas se eu não trabalhar, meu filho, quem é que vai pagar seus estudos? Quem é que vai botar dinheiro nessa casa, meu filho? Eu tenho que bancar os luxos da sua madraça. Eu tenho que bancar seus caprichos também, Ana. Você tem que me entender. Já que você tá tão preocupado com ela mesmo. Então, por que você não faz o seguinte? Por que você não leva ela pra jantar? Leva pra um restaurante, faz alguma coisa? Eu falo o seguinte, leva ela pra sair. Ó, o dinheiro tá aí, o cartão tá aí. Mas, pelo amor de Deus, não me enche o saco. Deixa eu trabalhar, tá bom, Ana? Pelo amor de Deus. Olha, respira, respira, calma. Não precisa chorar. Senta aqui no sofá. Você quer uma água? Não, não precisa de água, não. Eu tô bastante chateada. Não, mas não fica senão você é uma mulher tão linda. Você passa inveja nas outras. Olha pra você, olha o tanto que você é linda. Qualquer homem, a Maria tá do seu lado. Não, Iago, o seu pai nem me valoriza mais. Eu já não me sinto bem com o meu próprio corpo. Não me acho bonita. Olha pra mim, olha as coisas que você tá falando. Eu não consigo acreditar em nada. Mas, olha, calma. Não precisa ficar assim. Eu já falei pra você, tudo vai ficar bem. O que você acha da gente subir lá pra cima? Isso, calma. Fica tranquila, respira. E aí, vamos? Você vai ficar melhor. Sobe comigo. Aí, tá aqui, ó. Sua carta de demissão. Mas, mas como assim, Gio? Você não pode fazer isso comigo. Como que eu não posso? Não só posso como eu já fiz, rapaz. Gio, eu dediquei metade da minha vida pra essa empresa, Gio. Você tem noção disso? Eu larguei minha família, fiz pra poder me dedicar 100% aqui. E você vai me demitir? Sim, a questão aqui é profissional. Você está demitindo da minha empresa. Olha, eu não aceito essa demissão. Você tem que me explicar. Eu exijo uma explicação. Você quer explicação? Eu não quero aqui na minha empresa, mas tem funcionário como você. Você não tem educação. Sabe o que eu preciso aqui? Coisa que você não é? Um funcionário que tenha pós-doutorado. Ou pelo menos um doutorado. E você é o cara que não se atualiza. Você está obsoleto, Natal. Olha, o conselho que eu vou te dar, cara. Aproveita o seu acerto, corre pra uma loja que está em limitação, compra tudo que estiver pela frente pra você abrir o próprio negócio, porque senão você vai passar fome. Gio, eu não posso ser demitido agora. Eu comprei minha casa, está cheio de parcela pra pagar. E meus filhos, eu estudo em colégio pra te falar. Como é que eu vou fazer pra pagar tudo isso? Natal, olha só. Cada um com seus problemas. Isso é uma coisa que não tem a ver comigo nesse momento. O problema é seu. Meu Gio, eu preciso que você repense na sua decisão. Eu não posso ser demitido agora. Então, a minha decisão já foi tomada. Peço que você se mentir. Cara, eu dediquei a minha vida a essa empresa há mais de 10 anos. Eu abandonei amigos, minha esposa, meu filho. E no final, eu levei o quê? Nada, eu fui demitido. E aí, agora você tá melhor? Sim, você realmente sabe como amar uma mulher. Diferente do seu pai. Pois é, eu te falei que você ia ficar bem. Você é uma mulher linda, maravilhosa. Não merece só aquilo, não. Não, obrigada por isso. Não acredito que tá acontecendo essa pouca vergonha que eu dei de casa. E aí, o que é isso? Pai, me perdoa. Eu não resisti a essa tentação. A carne é muito fraca. Você quer saber, Natan? Eu fiz isso mesmo e com seu filho ainda. Porque você não me valoriza como mulher. Eu já tô cansada. Eu faço de tudo por você. Eu sempre tento te agradar. E você só pensa no seu trabalho. Você não olha pra mulher que você tem em casa. E eu não me sinto culpada por isso, Natan. É tudo consequência das suas atitudes. Você lembra o que você fez comigo? Ou você quer que eu refresque a sua memória? Não quer dizer que você não tá feliz não, né? Engraçado, né, Ana? Acho que você esqueceu. Você fica falando que eu só trabalho, trabalho, trabalho. Mas é graças àquele trabalho que põe comida nessa casa. Que banca seus luxos, seu shopping, o carro que você anda. Você tá achando que isso aqui vem da onde? Cai do céu? É trabalho, mano. Eu não quero mais você dentro da minha casa. Porque o que eu vi aqui foi demais. Vai embora agora, Ana! Não, meu amor. Eu achei sem pensar. É porque você ficava muito tempo fora. Eu me senti carente, mas não era isso que eu queria fazer. Me perdoa, por favor. Ana, você escolheu me trair com o meu próprio filho. Você podia ter conversado comigo. Mas você preferiu fazer o que você fez dentro da minha casa. Não tem conversa, Ana. Vai embora. Vai agora, Ana! Não, não, meu amor. Por favor, me perdoa. Eu digo que eu não queria fazer isso. Não foi intencional, eu só me senti carente. Por favor, me perdoa. Ana, não tem perdão que você fez, Ana. Sai agora. Por favor. Por favor. Só, Ana, sai agora. Vem, vem. Vai embora. Vai embora. Nunca mais apareça aqui. E agora a conversa é de nós dois, entre pai e filho, tá? Pai, me perdoa, por favor. Olha, pai, isso tudo foi culpa minha. Não foi culpa só dela, não. Eu não resisti, pai. Minha carne é muito fraca. Isso tudo foi erro mesmo. Eu tô muito arrependido por tudo isso. Me desculpa, pai. Foi tudo culpa minha. Pai, foi tudo culpa minha. Eu tô muito arrependido por tudo que aconteceu aqui, pai. Eu só preciso do seu perdão. Me perdoa, por favor. Ó, meu filho, eu vou te falar uma coisa. Eu tô... Não, não tô decepcionado, não. Eu tô... Meu Deus do céu, não tenho nem palavras pra te falar. Você tem noção, meu filho? Eu fui demitido do trabalho hoje. Eu chego aqui em casa, vejo meu filho com a minha esposa. Você tem noção do que eu tô sentindo agora? Mas fica tranquilo, meu filho. Eu não vou mentir pra você. Não tem como carregar a marga ou a cor de você. Você é meu filho. Não tem jeito. Eu vou te perdoar. Mas assim... Eu não sei o que... Mas eu vou precisar muito da sua ajuda nesse etapa da minha vida, meu filho. Pai, não pode deixar, pai. Eu vou te ajudar em tudo. Eu vou diminuir meus gastos. Eu não vou ter mais tantas despesas assim, pai. Eu vou arrumar um serviço pra te ajudar, pai. Bom, meu filho, eu só quero que fique uma lição pra você, hein? Nunca traia a sua família. Nunca traia o seu sangue, tá, meu filho? Não. É, cara? Dá um abraço aqui. Papai te ama, tá? Tchau. Tchau. Tchau.